A biblioteca pública Farol do Saber, hoje ela está sendo reinaugurada há 15 anos que não tinha uma reforma. Pintura nova, climatizado, com espaço bem confortável para receber todos os alunados da nossa rede estadual, rede municipal e aqui, por aqui não falta material, não falta bons livros e boa leitura e boa pesquisa. Então quero agradecer ao governador, dizer que a gente iniciou essa parceria doando um computador, uma impressora, disponibilizando aqui internet para todos. E dessa maneira, Prefeitura e Governo do Estado andando juntos, lado a lado, Coroatá só tem a ganhar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A CIDADE NO BRASIL